Olá, boa noite, 18 horas 31 minutos, está começando o Consumidor em Pauta, programa da TVE que vai ao ar diariamente das 6h30 da noite, de segunda a sexta. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para nós, nós estamos aqui exatamente para esclarecer as dúvidas dos telespectadores a respeito desses temas que eu falei. O nosso telefone para perguntas é o 3230 1530. O nosso WhatsApp, vocês podem mandar a pergunta pelo WhatsApp que é bem mais fácil, é 984516352. Esse é o WhatsApp do programa, 984516352. Ou então, vocês podem usar o nosso velho e tradicional e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Vocês mandem as perguntas, a gente sempre tem um profissional aqui para responder e para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Está bem? Eu hoje tenho o prazer de receber aqui e tenho certeza absoluta que ele vai esclarecer as dúvidas como ninguém, porque é meu parceiro desde há muitos anos aqui no programa, o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Como vai, senhor? Alexandre Machado Filho, satisfação de estar aqui novamente, né? Essa noite chuvosa aí, não sei onde é que tem coisa. Uma noite chuvosa nisso, né? Pelo amor de Deus. Não para mais de chover, né? Eu já estou aprendendo a coaxar, cara. Pois é, no quadro do consumidor não tem nenhum... É, infelizmente não... ...reclamar da chuva, né? Não tem como resolver isso. Pois é. Ainda bem que o Inter ganhou ontem, pelo menos, da gente ficar mais... Pelo menos isso. Mais tranquilo. É. Professor Cláudio Bonato, vamos às perguntas que são muitas, as que chegam aqui dos nossos telespectadores e a gente tem que atender, porque não, eles acabam ficando bravos com a gente. É isso aí. Com razão. A primeira pergunta é do Gilberto, que mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que estava parado numa sinaleira quando o veículo dele sofreu uma batida na parte de trás, amassando o para-choque e quebrando as sinaleiras. Quem me bateu, diz o Gilberto, não tem seguro e acho que não serei indenizado pelos prejuízos. Ele quer saber se isso pode acontecer. Isso é uma relação de consumo ainda? É, Gilberto, isso não é relação de consumo. Isso é um acidente de trânsito entre duas pessoas iguais, né? Eu já disse nesse programa que a relação de consumo é entre os desiguais. O consumidor, que é o não profissional, e o empresário ou empresa, que é o profissional. Neste caso aí, vai se aplicar o Código Civil, Gilberto. E se ele, quem lhe bateu, tem ou não o seguro, isso não interessa. Não interessa. Se você fez o registro da ocorrência na polícia, tudo direitinho, tirou fotografias ali e tal, entre em juízo contra ele. Entre em juízo contra ele. Contrate um advogado. Se você não tem condições de contratar um advogado, busque a defensoria pública e entre com uma ação judicial. Ele vai ter que lhe indenizar, sim, porque, em tese, quem bate atrás é o responsável. A outra pergunta é da Paula, que também mora aqui em Porto Alegre. Olha que interessante, professor Bonato. Faz cinco anos que tenho TV a cabo em meu apartamento. O contrato está em nome de uma prima que foi para o exterior e nunca mais tivemos contato. Não sei onde ela mora. Sempre paguei todas as contas em dia e agora quero transferir a conta para o meu nome. Mas a operadora diz que somente a minha prima pode fazer isso. Ela não sabe onde é que está a prima, não recebe e-mail, não recebe nada, não sabe nada, não sabe mais da existência da FIOL, nem sabe se está viva. Isso é uma dedução minha. Mas a operadora diz que só muda o contrato se a prima dela assinar. O que ela tem que fazer, professor? É, é uma situação, veja que a operadora está agindo corretamente. Como é que ela vai passar um contrato que tem com uma pessoa para uma outra pessoa, mesmo sendo parente, não passa nem para pai e filho, Machado. Porque o contrato, ele é personalíssimo. Então, Paula, diga a eles que ela está no exterior, que você não vai pagar mais, você está pagando em nome dela, ele vai rescindir o contrato esse antigo com a sua prima e você faça um, faça um seu. Agora, eles passarem para você sem autorização dela, daqui a pouco ela entra em juízo e tem essas questões todas. Então, a operadora está certa assim, Paula, faça um contrato seu e aquele que não é seu, que você não sabe mais onde se encontra a sua prima, comunique a eles que você, por não ter podido migrar do contrato dela para o seu nome, que você fará um e eles vão fazer um com você e acaba com aquele. Vão entender, né? Vão entender. Isso aí não tem como, realmente não tem como. A dona Rosana mora em Capão da Canoa. Ela diz que perto da casa dela tem um supermercado que atende, basicamente, os moradores da região. É um estabelecimento de grande porte. Na semana passada, ela comprou um produto nesse supermercado, mas quando chegou em casa, verificou que o mesmo estava com a data vencida. Então, ela voltou ao supermercado e o gerente disse que não trocaria, já que o produto estava exposto na gôndola e ela tinha obrigação de ler a data do vencimento. Ela quer saber agora se ela fica com esse produto vencido e se o gerente está certo. A dona Rosana vai na delegacia de polícia, porque aí já está um crime estampado. Se for doloso, dois a cinco anos de detenção. Se for cuposo, um ano e quatro meses, que diminui um terço, né? Um ano e quatro meses, por aí um ano e seis meses, há três. Se for de crime, cuposo. E, além do mais, o artigo 18, parágrafo 6º do Código de Defesa dos Consumidores, que são impróprios ao uso e ao consumo. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelam inadequados ao fim a que se destina. E o número um, que é o seu caso, os produtos cujos prados de validade estejam vencidos. Além de ser crime, o produto é impróprio ao consumo? Se a polícia vai lá e vai prender em flagrante esse dono do supermercado. Por isso, quando eu era o coordenador das promotorias, que eu ia no supermercado e o filho ou a esposa dizia, papai, esse produto não está com prados de validade vencidos. Eu disse, ah, já vou me incomodar, porque aí eu era o coordenador das promotorias, tinha que dar voz de prisão em flagrante. E não é crime de menor potencial ofensivo. Aqueles que só façam aquele laudo circunstanciado. Laudo circunstanciado, não. É crime mesmo. Não é de menor potencial ofensivo. Então, cabe prisão em flagrante. O gerente sai dali preso. Sai preso. Sai preso. Esse gerente está brincando com fogo. Vá na promotoria aí de Capão da Canoa, dona Rosário, e comunique ao promotor que está acontecendo isso, que provavelmente tenha outros produtos. E a senhora ajudará a si própria e a todos os munícipes aí de Capão da Canoa. Isso não pode acontecer. Agora eu fico pensando o seguinte, professor Manato, como é que no ano de 2017 ainda tem supermercado que vende produto com data vencido? Olha, Machado, a multa do PROCON, eu não sei se tem PROCON em Capão da Canoa, dona Rosário, se tiver, procure o PROCON. A multa é pesadíssima. É 50 mil reais que o PROCON vai aplicar se encontrar qualquer produto vencido lá, com prazo de validade vencido. Eu não sei o que os agentes econômicos pensam. É. O Ronaldo mora aqui em Porto Alegre. E o Ronaldo, como todo mundo, tem um computador em casa. Ele comprou alguns softwares. Mas quando ele foi usar, ele verificou que eles não funcionam no computador dele. No momento da compra, ele disse que informou a vendedora os dados a respeito da máquina que ele tem em casa. Mas ela me falou que os programas não iriam funcionar nesse modelo. Não tinha problema, que ele podia levar que os produtos funcionariam. Quando ele chegou em casa, nada funcionou. Agora ela se nega a receber os produtos de volta. Ele quer saber se ela pode fazer isso. Claro que não, porque veja bem, aqui no finzinho, na narrativa do Ronaldo, já dá para ver que a funcionária disse não, o senhor pode levar esses programas, são compatíveis com o seu computador. A funcionária é a empresa. E o Ronaldo levou porque disseram que servia. Agora não serviu. É óbvio que a empresa vai ter que trocar por outro compatível. Ou devolver o dinheiro para o Ronaldo. Porque só tem a eximento, o dever de denunciar, Machado, eu já falei isso aqui, mediante a culpa exclusiva do consumidor. Foi culpa exclusiva do Ronaldo. Ele chegou lá e disse, olha aqui, eu não quero informação de ninguém. Eu vou comprar esse porque eu tenho certeza que vai servir no meu computador. Ele chega em casa e não serve. Aí o lojista, não, mas abriu. Será que ele não copiou esse programa e está querendo devolver? Porque acontece isso, infelizmente nós temos pessoas que querem tirar vantagem em tudo. Aí eles copiam o programa, olha, não serviu. Não é o seu caso, Ronaldo. Mas os lojistas, os empresários já ficam com o pé atrás. Mas no seu caso, você tem a informação da funcionária de que era compatível. Não é ter que devolver o dinheiro ou trocar por um compatível. E esses casos, infelizmente, hoje em dia, não acontecem só com quem tem o computador em casa, né? Não acontece. Tem muita gente boa aí que faz coisas muito piores. Mas nem me fala, nem me fala. Tá bem. A dona Amália mora em Cachoeirinha. Falando em Cachoeirinha, eu quero mandar um abraço para a Cachoeira do Sul, onde nós temos vários telespectadores lá que estão ligados no programa. A dona Amália mora em Cachoeirinha. Ela comprou um sofá novo. E logo na segunda semana, o sofá apresentou um defeito que impede que a gente sente num determinado lugar dele. Ela foi até a loja e o vendedor me disse que ele não tem como resolver o problema, que ela tem que procurar o fabricante. É exatamente assim que funciona? Não é assim. Se aplica o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante é tão responsável quanto o fabricante. A senhora contratou com o comerciante. Se fosse defeito, que é o vício de qualidade por insegurança, que é muito difícil num sofá, mas que atende contra a vida ou a saúde das pessoas, aí, dona Amália, em tese o consumidor não participa dessa relação, porque se aplica o artigo 12, lá não está o comerciante. Nos vícios de qualidade por insegurança. Aqui é vício de qualidade por inadequação. O sofá é inadequado. O sofá é impróprio. Se eles não lhe deram garantia contratual, a senhora tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, combinando o artigo 24 com 26, inciso 2, 90 dias de garantia. Deu problema com 60. É. Nem com 60. Ele tem que trocar... É, duas semanas, 15 dias. É, 15 dias. Ele tem que trocar, sim, o sofá. Ou lhe devolver o dinheiro para a senhora comprar um sofá em outro lugar. Agora, a senhora pode, tendo em vista, e eu já disse nesse programa, que quem quer nos cativar é o fabricante. Então, se a senhora tem o contato lá, o nome do fabricante, faça um contato com ele. A senhora não é obrigado, porque o comerciante tem que trocar. Mas mostrando boa vontade, ligue para o fabricante e diga, eu comprei um sofá fabricado pelos senhores, na empresa tal, e eles não querem trocar. A senhora diz que a responsabilidade é só dos senhores. Eu gostaria de saber o que os senhores vão fazer, porque eu vou entrar com a ação judicial contra os dois. E tendo em vista que é menor do que 40 salários mínimos, a indenização, pode entrar no Juizado Especial Civil, antigo Juizado de Pequenas Causas, não precisa nem advogado, dona Amália. E aí, em Cachoeirinha, me parece que tem um ótimo PROCON. A senhora poderia também procurar o PROCON para essa empresa ficar cadastrada como um mal fornecedor, além da multa que o PROCON vai aplicar neles. Agora imagina a dona Amália receber uma visita em casa, olha, não senta, não senta a parte aí, aí não dá para sentar. É, o sofá é novo, mas ele já veio assim. Mas que horror, Márcio. É, é impressionante. E outra coisa, esse comerciante odeia consumidor, né? É verdade. Por que os pessoal vêm comprar sofá aqui, em vez de comprar lá em Porto Alegre? Mas o que é isso? Vêm comprar sofá logo aqui, em Cachoeirinha. Logo aqui? O que é que ele vende? O que é que o senhor vende? Sofá. Ah, o senhor... Olha, não dá para... Tem coisas que parece que a gente... Parece que nós estamos inventando. Parece que nós estamos inventando. Ainda bem que tem nome, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. O Paulo Renato, que mora aqui em Porto Alegre, ele conta a seguinte história. Ele é deficiente físico, depende de cadeiras de rodas para se locomover e tem encontrado dificuldades para acessar determinadas calçadas e muitos estabelecimentos. Ele pergunta o seguinte. A Prefeitura não é obrigada a manter acesso aos cadeirantes e obrigar restaurantes, cinemas, lojas e bancos a que façam o mesmo? Tem a sua obrigação à Prefeitura? Tem. Aqui, Paulo Renato, não se aplicou a defesa do consumidor porque isso é um direito de cidadania, né? É o órgão público e o cidadão. Você tem direito, sim. Todas as pessoas com necessidades especiais têm esse direito. Temos uma lei federal nesse sentido. Provavelmente até tem a lei municipal no município de Porto Alegre. Coloque aí no tio Google, aí, que você vai ver. E se não resolver essas questões e você continuar com essas dificuldades, vá ao Ministério Público, à Promotoria de Defesa da Cidadania, que você vai ver que o promotor vai instaurar um inquérito civil e vai verificar por que a Prefeitura não está cumprindo com as determinações legais. Doutor Bonato, eu não quero fazer nenhum tipo de intriga aqui, mas o senhor fica falando aqui essas histórias, defendendo o consumidor do jeito que defende. Já me informaram aqui que tem muita gente ligando para cá dizendo que o senhor deve ser candidato a governador do Estado. Não, não, não. Não, não tenho essas pretensões. Não sou competente para tal. Eu quero ser professor com meus alunos na sala de aula e responder as perguntas de vocês. Não tenho essas pretensões. Então, não adianta. Telefona para cá, paga o joelho para o Doutor Bonato. Não tenho essas pretensões. Me perdoem, mas... Está bem. A Odete, que mora em Novo Hamburgo, olha, é pertinho ali de... Foi promotor e tem a chave da cidade. É? Sim, me deram a chave da cidade. Quando eu fui promovido a Porto Alegre, eu entro em Novo Hamburgo a qualquer hora do dia. Está bem. Tem a chave da cidade? Não, está certo. Está bem. A Odete... Um dia ainda vou ter a chave lá de São Gabriel também. Não é por falta de merecimento. Está bem. A Odete mora em Novo Hamburgo. Ela disse que quer viajar para o exterior e daí ela procurou uma agência de viagem que oferecia um pacote dentro das condições que ela tinha. Ela olhou lá e disse, olha, isso aqui eu posso pagar. Só que quando ela chegou lá na agência, exigiram dela um seguro de vida e que esse seguro teria que ser o que eles estavam sugerindo. Ela quer saber se isso aí não é venda casada. Não exigiram seguro, Odete. Depende para o país que você iria, porque nós não entramos em países... Nós temos um plano de saúde no Ministério Público, quando os colegas viajam, nós damos uma carta dizendo que ele tem plano de saúde e um seguro. Saúde. Se ele baixar um hospital lá, o plano cobre tudo. Tem país que não permite a entrada. Agora, e aí vem a questão fulcral, a questão fundamental. Não pode obrigar a fazer seguro com eles, porque aí é venda casada. Só, olha, você tem que ter um seguro. Traga a pólice aqui para você viajar para tal país. Mas a Dona Odete escolhe o corretor, escolhe a seguradora. Escolhendo o corretor, eu sou fã dos corretores de seguros, porque eles sempre vão procurar o melhor para o segurado, as melhores companhias, porque eles conhecem o metido. Então, Dona Odete é venda casada, sim, nesse pormenor aí. Represente contra isso, porque venda casada é crime também lá do artigo 7º, inciso... 1 da lei 8.137, barra 90, tá? Tá vendo? Ou vá na promotoria dizendo que eles estão praticando isso e não pode, tá? Ou então procure uma outra agência. Uma outra agência, é, isso aí. Faz um preço que a senhora pode pagar. E o seguro, a senhora fica livre para fazer em outra, seguradora ou... Uma agência de viagem é que tem bastante... Tem diversas aí, né? Tem diversas. Olha a história que o José Luiz está contando. Isso aqui não é um problema só dele, é um problema de todos, praticamente todos os moradores de edifícios, conjuntos habitacionais ou coisa parecida. O José Luiz, que é aqui de Porto Alegre, diz que é solteiro e mora num apartamento pequeno. Ele sai de manhã, toma café na rua, almoça na rua e janta na rua. Depois ele volta para casa e daí toma o banho dele. Ele diz que as roupas dele são lavadas na lavanderia. Mesmo assim, sou obrigado a dividir o consumo de água com outros apartamentos que consomem muito mais do que eu. como é que funciona isso? É, infelizmente, José Luiz, ou você provoque, através da Assembleia Geral do Condomínio, para que o condomínio resolva colocar uma unidade aferidora de consumo para cada morador do condomínio ou vocês vão continuar pagando todo o custo e dividido, não é? Como é que vai se medir quem é que gastou X, quem é que gastou Y, quanto que você gastou? Não tem como medir. Por quê? Porque o hidrômetro é geral. Eu tenho lá um condomíniozinho, que eu tenho uma casinha lá em Canela, nós somos sete. Também é um relógio só. Eu vou de dois em dois meses, de três em três meses lá e eu pago, proporcionalmente não, dividido por sete, o custo da água. Então, quem vai todos os fins de semana gasta mais água do que eu, mas e aí, ou nós individualizamos e a Corsã faz isso, aqui em Porto Alegre, o DEMAI faz isso, desde que lá o síndico, autorizado pela Assembleia Geral, peça que cada unidade autônoma, se não, vai ser dividido. É a mesma coisa a cota de condomínio. É claro. É a cota de condomínio. É igual para todos. É igual para todos. Está entendendo? Então, José Luiz, olha, você nesse caso não tem razão, meu amigo. O Gustavo, que mora aqui na Vila Assunção, aqui em Porto Alegre, ele nos manda um e-mail também agora, professor Bonato, dizendo assim, doutor Bonato, eu acho que não é uma relação de consumento, no caso eu vou ler porque ele pede uma orientação. Esse ano fui assaltado em uma sinaleira à noite junto à rótula do Papa Nugé de Alencar a poucos metros antes da Avenida Érico Veríssimo. Não bastasse o susto, essa semana fui multado ao passar com cuidado, devagarinho, no mesmo semáforo, às 22 horas, foi quando ele passou ali, sem nenhum trânsito ao voltar do trabalho. Já não temos segurança nas ruas, para multar, sobram agentes da EPTC. Ele disse que gostaria de ter uma orientação, pois quer argumentar e recorrer. É complicado, você tem absoluta razão, Gustavo. Hoje em dia é muito intranquilizador para cada um de nós parar no semáforo à noite. Nós corremos os riscos de ser assaltados, mas os nossos guardas de trânsito não têm esse senso, recorra para você ver se você ganha. Quase impossível anular um auto de infração de trânsito. Disseram uma vez que eu passei o sinal vermelho embaixo do viaduto Obirici, quem conhece, aqui vindo, descendo a Plínio Brasil Milano. Só se eu fosse às 17h31, ele botou lá, o guarda de trânsito. Se eu fosse louco ou suicida, porque dali, Machado e Filho, não dá para enxergar o trânsito. Se eu passar o sinal fechado, eles te levam de roldão. Eu recorri mostrando tudo isso, tirei foto, recorri. Adivinha se eu ganhei? Adivinha se eu ganhei? Ganhou um vai para cá. Eu ganhei a multa. Então, está faltando, é bom senso. Bom senso. A população, ela tem ojeriza da nossa guarda de trânsito aí, que chamam de azulzinhos. Por quê? O policial tinha que ser do agrado. O policial é aquele que nós respeitamos pela sua autoridade, não pela sua imposição. E aqui, a nossa população, se fizeram uma enquete, se tem que acabar ou não. Eu não sou candidato a governador, viu, Machado? Nem é prefeito. Se quiserem acabar, se é para acabar com essa equipe de trânsito aí, vocês vão ver qual é o resultado. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A pessoa passou 23 horas, meia-noite, no semáforo, não tem trânsito algum, quer que ela seja assaltada de novo ou que morra. Não é assim que se age em sociedade, com todo o respeito. Me convide para uma reunião. Vamos conversar. Não é relação de consumo isso, mas é uma questão de cidadania. Represente no Ministério Público, Gustavo. Machado, não dá para entender, viu, Machado? Não dá para entender. Não dá para entender e eu só quero lhe informar pela veemência com o que o senhor defendeu esse telespectador que nos mandou esse e-mail. Já vieram, chegaram vários telefonemas aqui, me avisaram, que mesmo que o senhor diga que não, eles vão botar no senhor. Tá, tá bom. Agradeço. Vou continuar sendo professor. Claro, tá certo. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande de conversar com o amigo. Mais uma vez aqui no programa. Cada vez que o professor Bonato vem aqui, ele abrilhenta mais o programa. Obrigado, Machado. Com as suas respostas e a sua maneira toda peculiar de responder as perguntas. Muito obrigado, professor. Obrigado, Machado. Fui um sucesso. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos de volta às seis e meia da tarde para tratar de direito de família. Estará aqui a doutora Delma Silveira Ibias. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. E até lá. E até lá. E até lá.